A minha dor é um convento ideal, cheio de claustos, sombras, arcarias, aonde a pedra em convulsões sombrias tem linhas de um requinte escultural. Os sinos têm dobres de agonias, ao gemer comovidos o seu mal, e todos têm sons de funeral, ao bater horas no correr dos dias. A minha dor é um convento, há lírios de um roxo macerado de martírios, tão belos como nunca os viu alguém. Nesse triste convento, aonde eu moro, noites e dias rezo e grito e choro, e ninguém ouve, ninguém vê, ninguém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.